Novo ano, grandes novidades. Onde? No Câmara Exclusiva. Com o país todo a cantar a dizer que há esperança, que nós gostamos do nosso país, porque basicamente gostamos uns dos outros. O acesso exclusivo. O olhar privilegiado. Isso é fantástico, porque dá uma dinâmica, depois farei toda uma narrativa. Eu acho, mas lá em casa, acho que se nota. Esta semana, as Estrelas TV estão perto de si. Eu achei que era maravilhoso, já tinha feito esta novela, tinha adorado fazer, e de repente, com os morangos com açúcar, achei que ia ser assim um desafio imenso.